Eu tô aí perto do barco, olha ele aí, olha ele aí Meu Deus, acho que é maior que o outro, sei lá, o que você acha? Olha o tamanho dele, olha o tamanho dele Ah, bichão! Ah, bichão! Olá pessoal, PG aqui pra vocês, vídeo novo aqui pro canal Continuação da nossa saga aí, dessa viagem pelo Monongó Viagem top, 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 só a natureza que não deu ar das graças pra gente de uma forma boa Choveu praticamente todos os dias, acabou de cair uma tempestade de novo Aí sempre que dá um pouquinho de abertura a gente vem pra água aí com sandoval Sandoval é terrível e mesmo assim ele acha uns peixes Vamos começar agora Encheu muito o rio, encheu muito Essa noite encheu aproximadamente uns 60 centímetros, dá uma olhada Praticamente não vê mais aquele, nem o barranco, né? Nem a beirinha, né? O rio já passou da caixa, né Sandoval? Já passou da caixa, então começa a ficar mais difícil Então segundo o nosso mestre, o Sandoval, que eu sempre falo pro pessoal, ouve o guia Você quer aproveitar melhor a pescaria? Ouve o guia, ele tá aqui na água todo dia Então hoje nós vamos bater a cúbio e vamos ver se a gente tem resultado com ela O Sandoval olhou essa corzinha aqui e falou Rapaz, isso aqui parece muito a sardinha daqui, eu acho que pode dar resultado Então nós vamos bater a cúbiozinho Você gostou dela, né Sandoval? Sim, risca boa, né? É isso aí E vamos bater aqui, vamos bater, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa Alguma coisa a gente vai pegar, né? Que seja pequenininho, mas a gente vai atrás dos grandes, né? Se a gente puder pegar os grandes, é melhor Sandoval, é bem por aí mesmo? É, começar por aí, né? Atrás dos grandes Pegar o pequeno, mas o melhor é o grande Então vamos ver, vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês Vamos bater bastante isca de meia Vocês não vão conseguir ver muito bem no vídeo, mas se pegar o peixe, vocês vão ver Bora com a gente Ó, pegou Parece bom Tá fisgado Parece grande Rapaz do céu, é grande, olha Parece grande mesmo Vai pular, vai pular, vai pular Vai pular, vai pular Oh meu Deus do céu É pra isso que a gente veio aqui Vai pular de novo, vai pular de novo Não, botou pra baixo É grande É grande, cara, é grande Ele gostou da isquinha Vai pular, vai pular Vai pular, vai pular Eita lasqueira Ai, ai Tomando linha Ó Cuidado com o motor Não, agora é brigar com ele Deixa ele Ah, sou verdadeiro, né Ele pegou firme, cara Esse é grande É, esse é grande Esse deve ter uns Deve ter seus 80, acho Acho que tem mais Ó E tome linha Tá forte ele, hein Tá gordinho Já comeu pra caramba A temporada inteira Ó Tomando linha Tomando linha Soltou uma garatea Soltou uma garatea Senti Soltou uma garatea É, mas não tem como Você brigar com o peixe dele Deixa ele cansar Tem que torcer pra outra Tá num lugar bom É só não forçar É só não forçar Que a gente tira Deixa ele tomar linha É só não forçar Olha aqui Olha Mas é grande, hein É bonito É bonito É bonito Ele olhou pra mim agora Ele olhou pra mim e falou assim Qual é Que foi Boiou Aê Tá pego Sandoval, Sandoval, Sandoval Meu garoto Aê Meu garoto É pra isso Que a gente vem aqui Eu falei pra vocês Que a gente ia pegar um grandão aqui Ah Meu garoto Deve ter uns 80 Mais ou menos Régua Tem um régua aqui Mas o Sandoval tem lá também Esse é bonito Esse é o mais bonito de todos É o açú verdadeiro Esse é o mais bonito de todos Olha o tamanho desses monstros Se eu pudesse chutar Eu chutaria uns 80 Alguma coisa Mas como eu não sou bom de chute Mais de 81 Sandoval merece Merece E você também Ai Deixa eu pôr a régua aí Não Deixa eu pôr ali mesmo Quantas libras, Sandoval 18 libras 18 libras Não, mas só se pôr a régua ou vai por aí Deixa eu pegar a minha régua aqui Pera aí Vai, Sandoval Encoste ela aí Encoste ela aí Vai 83 Aqui chegou É, ó 1, 2, 3 83 Segura aí que eu vou tirar a foto Ah, mas não tá encostado lá É Pronto É, 83 Pera aí Pera aí Deixa eu fechar a boca dele Mete a cabeça Vem É, seu grão Ah, menino Ah, menino Metei a cabeça Ah, menino Ah, menino Ah, meu Ah, meu Ah, não É isso mesmo 82 82 e um pouquinho Olha 82 e um pouquinho Olha o bicho aí Vamos tirar as fotinha E a gente volta já já Tô botando o bicho pra respirar um pouquinho Pessoal A gente vai soltar aí pra vocês verem Mas é pra isso que a gente veio aqui, né Pra ter essa emoção E esse aqui Ainda deu uns dois pulos bonitos, né Um do lado do barco, né Foi legal Pessoal, peguei na Cúbio O Cubio, né Tem gente que fala Cubio Tem gente que fala Cubio Da KV Isca baratinha Você compra todas as cores Mas eu aconselho Você vai vir pra cá A usar essa cor aqui, ó Cor 19 Branco Com as costas Com as costas pretas Por quê? Pede pro Sandoval falar Por que que essa cor funciona tão bem? Porque ela se parece mais com uma sardinha, né A sardinha daqui A isca preferida Que eu tô com o Narecoma aqui No Amazonas Então essa é uma isca Própria pra ele É própria pra ele Ele gosta muito dessa cor Essa cor funciona muito bem pra ele Mas muito bem mesmo Vamos pegar o bichão Ó Já tá Já tá todo vapor Ele esperando você também É, vamos soltar ele Ó, pessoal Vou mostrar a última vez pra vocês, ó Ó, ó Ó Bicho grande 82 centímetros Ó o tamanho da boca desse bicho Ó Cê é doida Vamos lá, meninão Vai passear, vai Vai passear E vai dar alegria pra mais pescadores Vai Vai embora Vai embora Vai embora Sandoval, Sandoval Que alegria, hein Ô meu Deus do céu É isso aí Ganhamos o dia Outra dica que é interessante Que o Sandoval sempre fala pra gente Geralmente nos Nos troncos Aqui, ó Ali Ali, ó Os troncos mais grosso É geralmente onde os grandão faz os ninhos, né Então a chance de cê pegar ele nos troncos bem grosso É maior Não é, Sandoval? Vou jogar mais um Ó Ah, escapou Será outro gigante, hein Ó Ó É Será? Ah É É É É É É É É grande também, viu? Vai pular, vai pular Ó, o tamanho do monstro Ó o tamanho do monstro Ele quer pular Ele tá ali, ó Tá indo pra lá, ó Ele não tá reagindo Ele ainda vai tomar linha Ele tá aí perto do barco, ó Olha ele aí, olha ele aí, ó Meu Deus, acho que é maior que o outro Sei lá, o que você acha? Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele Ah, bichão É, ele tá louco pra pular É porque é isso que ele tá na bochecha dele Aí você não tá tão presa Agora ele foi pro fundo, agora ele vai começar a brigar, quer ver? Ah, estucapou Nossa Tava muito na bochecha dele, né? E olha que eu deixei livre, não forcei, não fiz nada Mas, infelizmente É o segundo já Aí você vê Essa isquinha aqui É danada Você acha que era maior que o outro? É, com certeza Era Apareceu, hein? É isso aí É, acontece Eu vi que não tava preso Eu até soltei a frição Mas acontece Isso é normal, gente Isso acontece mesmo O importante É que a gente teve três ação de peixe grande hoje Três, não foi uma Foi três, né? Mas vai pegar mais Parou É, calma, eu vou te dar outro Fica tranquila Você viu onde ele tava? Embaixo daquele pau Poxa, eu já tava feliz com esse aí Esse aí Mas ele tava Tava muito solto, né? É, não tava bem preso Por isso que eu não forcei nada Nada, não forcei nada Mas É, eu consegui pegar o peixe dele Não dá pra ver Onde o negócio tá perto do barco, tá? Uhum Borboleta 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 ou popoca? Popoca? É, é popoca Não, é popoca Ele não tem as três, né? Tem só uns Aí boneco, você vai ver agora Esse não tem os três definidos, né? É menos definido Ah, ele tem os três mais mais tão Mais subido Popoquinha É, esse é amarelinho, hein? Amarelinho com roxo Lá já é assunto Lá já é assunto Ah, menino Como é que é, Ana? Ó Paca, né? Ou é paca ou é açúcar Nossa É grande, hein? Não é tão grande igual aqueles Mas é grande Não sei Eu sei que tá Tá, tá bem fisgado É, garoto É, sandoval, bicho ferrado Que porrada bonita, hein? Filma aqui, filma aqui. Filma aqui, filma aqui. Eita lasqueira. Vamos medir, vamos medir. Vai dar uns 58? 60. É, né? Ó, boca fechada. 52. Tá, agora tira a mão. Deixa eu tentar tirar a mão. Peraí, boneco. Vai. Certo? Só botando ele pra respirar um pouco, tadinho. Mais uma baratinha, ó. Vem cá, moça, a baratinha. Tá vendo aqui, ó? A baratinha. Tá vendo? Dá pra ver? Isso já é sinal de cheia. Ele começa a pegar essas baratinhas quando o rio tá cheio. E quando ela cresce um certo tamanho, ele para de comer. Eu vou arrancar essa baratinha dele. Presta um alicate pra mim, tadinho. Mostrar. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que atrapalha ele a comer. Agora ele vai comer melhor. Tirar essa e tirar essa outra aqui. Tem mais uma? Tem mais uma que tá em minúscula, mas que vai crescer. Tem mais uma aqui. Pera aí. Ele vai respirar um pouco, não é melhor? Pera. Não. Ainda tá de boa. Essa aqui é que ele não fugiu, ó. Mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Acabou. Agora ele não tem mais nenhuma barata. Ele vai ficar feliz da vida. Deixa eu molhar ele um pouco. Deixa eu molhar ele um pouco. É. Agora, sem barata, ele vai poder comer de boa. Né, Sandoval? Vem cá, bonitão. Vamos tirar umas fotos. O modelo. Laranja preto com cinza. Bonito, né, pessoal? Vamos soltar ele. Vamos soltar ele. Ele vai soltar. Ele vai vazar. Ah, já foi. Vamos embora. Tá muito forte. O paca é muito mais forte, né? O paca é realmente muito mais forte. Aguenta muito, né? Obrigado. Valeu, Sandoval. Sandoval falou, insiste que vai sair um paca aí. Na hélice, hein? Que pauladinha bonita, hein? Que coisa boa. Cansado. Nossa. Isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Hoje, cansei. Perdi dois peixes bão. Maior do que esse que eu mostrei para vocês aí. Mas a estrela do dia foi essa danada aqui, ó. Cúbio da KV. Tamanho bom. Peso de arremesso não é pesado, mas é boa de arremessar. Como o Sandoval sugeriu. Lembra uma sardinha aqui do rio. Costas pretas, branca, com leve detalhezinho aqui. Amarelo e amarelo. E o olho amarelo. O olho pode ser vermelho também. Algumas vêm com olho vermelho também. Algumas vêm inclusive com olho azul. Mas não muda nada. Mas a danada resolveu. Pegamos aí os peixinhos. Saiu outro peixe também. Tivemos ações. Mas bateu três peixe bom. Um, oito, dois e meio eu trouxe. Mostrei para vocês. Um outro que eu não sei se era maior ou é menor. Assim, uma flecha assim pegando. E o terceiro que a gente pegou. Só que infelizmente ele deu bote. Errou. Aí a isca ficou na bochecha dele. Aí eu tentei brigar na maciota. Abri a carretilha. Mas quando ele chegou aqui no barco. Como a Ana disse. Ele fez. Tchau. E foi embora. Mas a dica do Sandoval. Está vendo? Guia bom. É assim. Marca Hotel Molongó. Vem pescar aqui com a gente. Vocês vão gostar demais. Dá um close no Sandoval. Que foi o herói do dia. E aí a dica dele matou a pau. Convite para todos que assistem o vídeo do meu grande amigo PG. Estão assistindo esse peixão que pegamos. Isso pode ser... Você viva outros clientes e realizar seu sonho aqui no barco Hotel Molongó. A gente vai estar aí para dar o melhor para vocês. É isso aí. Show de bola. Show, 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 show. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal. Vem pescar com a gente. Entra em contato com a gente. O telefone está passando aqui embaixo. Marca Hotel Molongó. A gente pegou uma semana muito difícil. Basicamente. Nós estamos aí no sexto dia. Teve dois dias e meio. Três dias de pescaria. E o resto foi chuva, chuva, chuva. Água alta. E mesmo assim nós estamos pegando peixe e pegando troféu. Valeu pessoal. Material está todo aqui no descritivo. Está passando. Ao longo do vídeo eu vou passando o material para vocês. Mas está tudo aqui no descritivo do vídeo. Detalhado para você o material que a gente usa. As iscas. Tudo demais. Inclusive no primeiro comentário eu vou testar todo o material. As iscas, a vara, a linha, a carretilha. Com os links certinhos. É só você clicar. Você vai na loja Espaço Pesca. A loja feita de pescador para pescador. Você pode adquirir. Se tiver dificuldade me chama no telefone. Vem pescar aqui no Barco Hotel. Se tiver dúvida com o material da loja. Entre em contato comigo também. Valeu pessoal. Um abraço.